Olha o Wipo Giga ali passando, cautelosamente, eu não sei pra onde ele tá indo, vou dar uns gritos aqui, eu tô no meu ninho, bem aqui ó, bem de boa, observando só, daqui de cima, tem o Wipo Rex também aqui na parte de cima, ele tá mais ou menos por aqui, e eu acho que tem outro Quetzel por aqui também, vambora! Aí, tá na hora de dar uma voadinha de leve, ali ó, tô vendo o Wipo Giga que tá, ali tá o Quetzel, tô vendo, o Wipo Giga tava quebrando o pescoço, ou outro Wipo Giga aqui ó, vou ameaçar ele, vou dar uma mordida, tá me ameaçando, vou morder, vou morder, vou morder ele, olha, tá tentando me pegar, toma, mordi, opa, quase que eu bati a cabeça na pedra, mas não foi dessa vez. A gente aqui tem a habilidade Supremo, mordiu mais uma vez, ele tá muito brabo, onde é que tá o outro Quetzel que eu tinha visto? Ele tava por aqui, eu acho que ele tá perseguindo, ah lá tá ele ó, ele tá perseguindo o Wipo Giga, aquele outro Wipo Giga no caso. Aí, vamos lá, vamos descer, já ameaçar ele mais uma vez, caraca, tá nervosão, toma, quase me pegou, quase, vou mandar mais uma ameaça pra ele. Olha, ele tá temeroso, aqui ó, por trás, aí, ah, eu tenho que cuidar pra não bater nas pedras, tá difícil. O cara tá escondido ali embaixo da árvore, não tá deixando eu chegar perto dele, vou mandar uma ameaça aqui, mais uma na verdade. Aí ó, sai daí, medroso, o cara tá no meu ninho, qual é que é? Aí, saiu. Vou passar aqui em cima, o cara tá fugindo de mim, ah, ipinho, ipinho, chegando aqui no rasante, passando aqui, ô, cruzando bem perto dele já. Eita, tô mordendo. Chegar mais uma vez perto aqui, ó, toma, mordi. Aí. Opa, tem um Quetzal pedindo ajuda. Tá, vou deixar ali, vou parar de trollar o coitado do Ipogiga. Vamos se aproximar agora do outro Quetzal que tá por aqui. Ó o cara ali que tá afogado, coitado. O cara se afogou. Socorro! Manda amizade pra ele. Calma, cara, aí ó, conseguiu isso aí. Fica tranquilo. Chegando aqui bem de boa. Ó, vou descer também contigo. Isso, cara. Acho que ele tá safado, ele não sabe nadar, galera. Ele não sabe nadar, o coitado. Vou dar amizade aqui pra ele. Opa, outro Quetzal? Tem outro Quetzal por aqui. Mais Quetzal se aproximando. Ele tá por aqui, ó. Vou mandar uns gritos. O outro Quetzal pousou ali na água. Perfeito. Ué, eu tinha escutado, eu tenho certeza. Ó, de novo. Foi pra lá. Tá do outro lado, eu acho que ele tá lá no nosso ninho. Que, aliás, eu vou abandonar, tô nem aí. O quê? Tá passando um monte de Ipo ali, já tinha descido um Ipogiga. E eu acho que vai descer mais Ipos, então vamos abandonar o ninho lá. Vou dar uma corridinha aqui, ó. Uma acelerada monstra. Sério, eu tô escutando o Quetzal mesmo. Ali, ó. Passou. Sabia que tinha um Quetzal. Olha ele ali. Vou dar uma ameaça. Ô, qual é que é? E aí, Quetzal? Tô de olho nesse giga aqui, ó. Porque ele tentou me caçar. Ele atrapalhou o meu ninho, invadiu o meu território. E ele acha que vai ficar por isso, né? Tá certo ele, vai ficar por isso mesmo. Vou embora. Esse cara é mais engraçado. Cadê o outro Quetzal? Agora eu achei um, o outro fugiu. Cadê? Ó o outro corre... O outro Quetzal atrás aqui correndo também. Ah, lá tá ele, ó. Aê, amizade. Vem aqui, brother. Junte-se a nós. Estamos aqui migrando, bem de boa. Ali tá ele. Caraca. Tá bonito, hein? O cara aqui. Vou dar amizade. Aí, fizemos amizade agora com o Hipo Giga. Aquele que invadiu o nosso território. Galera, a gente não precisa de violência. Não tem por que violência. Violência não é o caminho. Ó, vou dar uma becuda nele aqui só pra ele ficar esperto. Toma, mordi. Ó, ó, ó. Ficou brabo. Eu acabei de perder de vista aqui o Hipo Giga. Eu não sei pra onde ele foi. Ele tava aqui embaixo e de repente desapareceu na floresta. Ih, agora, galera. Ó, gritou. Ei, já tá lá na frente? Sério? Vamos acelerar aqui o nosso voo. Vou subir um pouquinho. Cadê ele? Tô seguindo o Quetzal só. Ali, ó. Caraca, ele é muito rápido. Ele tava ali atrás. O cara já tá aqui na frente. Ó a velocidade do bicho. Eita. Agora o outro Quetzal desapareceu. O cara tá mordendo ali o ar. Vai morder. Caraca, eu achei que ele ia pegar ali o... O Hipo Giga. Vou morder. Aí, ó. Toma, mordi. Ele tá mordendo também. Mais uma mordida. Aí, ó. Mais uma becuda. Ah, eu não vou parar não, cara. Isso que dá invadir o território alheio. Vai tomar becuda mesmo. Pega, mano. Ih, entalou ali, ó. A lama ficou presa na lama. Ah, lá estão os outros Quetzals. Ok. Tá, vou deixar o Hipo Giga. Brinquei demais com ele já. Vamos se aproximar ali dos outros Quetzals. Eu achei até que o cara tinha engolido o Quetzal. O terceiro Quetzal. E o cara aqui... Olha o jeito que ele tá voando. O cara tava na maior brisa ali, bem de boa. Opa, cuidado aí. Não pode cometer acidente aqui, né? Vou descer agora. Não, não, não. Vamos chegar mais perto aqui da ponte. Vai, cadê? Cadê os caras? Já sumiram de novo. Que isso? De novo! Ali, ó. Peraí, tem um ninho aqui, ó. Caraca, eu acho que é o ninho deles aqui. Olha que maneiro. Tem até um local propício aqui, ó. Pra ficar deitado. Olha que bonito. Sério, vou sobrevoar aqui um pouquinho. Ah, bem interessante. Dava pra ficar por aqui. Ei, irado, galera. Irado. Mas eu vou ir pra jaula agora. Tô chegando aqui, ó. Na maciota. Vou dar uns gritos. Tentar chegar por cima. Não tem nenhum local pra gente passar? Acho que não. Ó, vou tentar aqui. É, não dá, galera. Bati. Eita, bati a cabeça. Volta, volta. Ih, rapaz. Não foi uma boa ideia. Péssima ideia. E olha... Ô, olha ali. Cara, que tem... Tem um hipoespino ali, ó. Olha o cara ali. Vou dar uns gritos pra ele. Chegando aqui bem na manha. Autos giros. Caraca, tô girando o parafuso aqui. Agora chegar atrás daquele hipoespino. E dar uma bicuda nele. Porque todo hipo que chega aqui no teitório toma uma bicuda. Ó. Toma. Duas mordidas já resolvem. Não dá ameaça pra ele. Qual é que é hipoespino? Vai rodar, cara. Vai rodar. Toma. Vai rodar. Aí, ó. Ó, 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 ó. Tomou mordida. Isso aí. Sai daqui, velho. Batalha. Ó, ó, ó. Mandão grita. Toma. Mais uma bicudinha. Aí, aqui, ó. Chegando por trás. Mais uma mordida. Ficou brabo. Tá brabo. Aí. Mordi. Nossa, que susto, na moral. Caraca, os deuses aqui modificaram o tempo. Os deuses, mano. Eita. Vou mandar mais um grito. Ih, começou a chover agora. Começou a chover. Toma. Mordi. Vou ameaçar isso. Corre. Vai. Corre. Mordi, Mordi. Caraca, tá muito brabo isso pro Espino, cara. Tá muito brabo. Tá muito brabo. Aí, foi embora. Isso. Sai do meu território. Vai embora. Tá, tá o outro ali, ó. De boa. Chegar nele aqui. E aí, brother. Tamo junto. Tô aqui contigo, ó. Vem de boa. Ó, que o Espino parou agora. Alguns momentos depois. Caraca, galera. Eu acabei perdendo o Ipo Giga de vista. Não sei mais pra onde ele foi. Eu também perdi agora os meus compatriotas. O que estavam ali junto comigo. Eu deixei o Ipo Espino ir embora. O outro Quetzal seguiu ele. Aí, eu não vi mais. E o terceiro Quetzal, eu não sei pra onde ele foi também. Eu acho que ele foi seguir o Ipo Giga. E agora, eu tô sozinho aqui, ó. Perdido. Abandonado. Eu também me afastei já do Ninho. O Ninho é lá pra trás. Na real. Mas eu não pretendo voltar mesmo. Como eu tinha falado no começo. Eu abandonei. Então, agora é a nossa deixa, né? Para ir para novos horizontes. Vou já gritando aqui. Posso, de repente, ir pra pedra lá. Que é onde, geralmente, tem bastante dinossauro. Vou começar a dar uns gritos aqui. Porque, de repente, alguém responde. Será que a gente consegue encontrar diversos outros voadores? Não sei. Vai ser interessante se a gente encontrar. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Acho que eu tô chegando agora na cratera. Espera aí. É sim, a cratera é aqui na frente. Olha só. Retornamos aqui para um local bastante conhecido. Que é a cratera. Aqui, geralmente, também tem bastante dinossauro. Mas eu acho que não tem nenhum agora. Não tem ninguém gritando, pelo menos. Vou dar uns gritos aqui, né? Vai saber. É, não tô vendo nada, galera. Infelizmente, estamos sozinhos agora. Mas é isso. Valeu e fui! Só foi eu me mexer aqui um pouquinho e já encontrei um hipoespino ali, ó. Mais um hipoespino. O cara tá no modo quadrúpede. Toma. Só dei uma mordida nele agora. E eu acho que eu tô vendo aqui um filhotinho. Vamos pegar. Toma. Já era. Peguei. Vamos descer agora, pousar aqui. Eita, nossa. Eu entrei dentro da água. Pronto. Consegui pousar aqui tranquilamente. Vamos sair agora de boa. Saindo aqui todo molhado, já encharcado. Não que eu já não estivesse encharcado por causa da chuva, mas... Mas agora a gente tá completamente molhado mesmo. E olha só aqui, ó. Eeeh, vamos comer, se alimentar. Acabei de capturar aqui um filhotinho de alossauro, eu acho. É, alossauro. Aí, ó. Maravilha. Agora sim. Valeu. Maravilha. Maravilha.